Galerinha, tô passando aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês um negócio muito importante Sexta-feira agora eu vou participar de um jogo de futebol muito top, galera Vai ser Amigos do Nenê vs Amigos do Romário E aí eu vou estar nesse jogo porque vai ser muito legal É uma causa muito legal que eles fizeram É só você levar 2kg de alimento, beleza? Aí você vai poder assistir o jogo lá no estádio Em Jundiaí, tá? É em Jundiaí Então se você é dessa cidade ou da região lá de Campinas também que é próximo Cara, vai nesse jogo que vai ser muito legal E além de ser legal, você vai estar ajudando muitas crianças, beleza? Sexta-feira eu vou estar lá, vai ter muitos outros artistas Então é isso, espero todo mundo lá Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezinha de ver aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio aqui da série de Meninos vs Meninas Ok? Eu estou aqui com o Juninho, a Bia e a Gil, o Sul, galera Também está aqui pra fazer parte do time das meninas O placar total está 7x5, tá? Nós estamos vencendo de 7 pontos Não, 2 pontos diferentes só 7x5 E cara, o último a gente venceu que foi o desafio da Trave Exatamente, se você não viu, clica aqui pra assistir esse vídeo Foi bem legal, muito divertido mesmo Mas quem tomou a bolada, cara, não foram elas não Foi os moleques ali, beleza? Então assiste lá, ficou bem legal E galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve Porque falta muito pouco pra gente chegar a 10 milhões Eu quero chegar a 10 milhões antes de acabar o ano Então eu preciso que vocês divulguem pra todo mundo esse canal Beleza? Conto com vocês aí Galera do Rio de Janeiro, esse final de semana Estou aí na cidade de vocês pra apresentar Paraíso do Espetáculo O último show no Rio de Janeiro E o penúltimo show do ano Então, gente, vamos lotar aqui no Metropolitano Acabei umas 3 mil pessoas Então vamos lá, todo mundo Galera, o desafio de hoje é um desafio diferente Nós temos aqui um joguinho chamado Pula Rato Na verdade, ele é uma... Uma copa do Pula Pirata Que é um pirata aqui Só que na verdade eles colocaram um rato Então, como vai funcionar? Nós temos aqui alguns espetos, né? E a gente vai colocar os espetos nesse feno aqui E aí a gente vai colocando um Aí vai colocando... Aí a menina vai colocar outra Aí o menino vai colocar um Até o rato pular Quando o rato pular Perdeu Perdeu, entendeu? Então se tiver na vez da Bia Coloca aí um Bia Se tiver na vez da Bia e pular o rato Aí ia ser muito legal Aí ela perde Se for na minha vez Aí eu perco, entendeu? Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar Uma vez a Giovana Uma vez minha Bia Juninho E galera, quem perder vai ter que pagar um desafio Qual que vai ser o desafio? A gente vai ter que deixar a mão assim Por quê? Porque a mão que deu problema, né? Então a pessoa que errar aqui vai ter que dar a mão E ó Tá! Só que com a chinelada A gente tá decidindo ainda Se vai ser a chinelada ou se vai ser a colher de pau Não, eu dou ideia muito Ela que deu a ideia do negócio de pau Horrível Horrível Porque eles... Você não quer colher de pau? Eu não quero nada A chinelada A chinelada ou colher de pau? Então vamos ter sorte, né? Se não quer nada, vamos ter sorte Então, por favor Vamos começar esse negócio E que a sorte esteja conosco Tomara Beleza, galera Vai começar Ela é a primeira Já ela caiu na primeira Tenho certeza Vai lá Vai pular, vai pular Vai pular Meu Deus do céu Eu ganho minha vez Eu sou o Saragos Esse eu sou o Saragos Esse eu sou o Saragos Esse eu sou o Saragos Por favor, não Embaixo, embaixo 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 Onde tá o poder Não tá Não tá Beleza, vai Quantinho foi esse? Bia, Bia Tá replay Esse Não, não, não Não, não, não Você pode enfincar o negócio Colocar assim Isso aqui é É cópia É cópia Não adianta isso Não adianta Então vai Agora é sua vez, Juninho Vai, vai, vai Tá certo O negócio é é cópia Vai, Juninho Vai, vai Se ele errar agora Eu vou matar ele Vai Ó, Júnior Vai ficar É doido Júnior Ah, eu tô sentindo Que eu tô indo Ah Mano, eu tenho certeza Que foi, velho Meu coração Quase Eu quase Beleza Ah, vai ser em mim Eu tenho certeza É que eu não jogava aquele negócio da batatinha lá Quando eu era menor também Sempre perdia Eu puxava a batata aqui pra explodir Vai Calma aí Vai, vai, vai Pula rápido O que você tá enxergando? Eu tô com medo Ah, pula Não pode Você escolheu o lado Tem que ir Pulou Vai, vai, vai Agora vai Vai, vai, vai Vai Ele pulou Ele pulou Ele pulou a metade Não, ele não pulou Ele quase pulou Juninho, ó Para, Júnior Para, Júnior Mas, mano, é ela O rato, ele só mudou de lugar Presta atenção Não é pra ficar olhando Eu acho que é melhor aqui Desse lado Desse lado Desse lado Vai, Ló Desse lado Desse lado Eu tô falando Ah Meu Deus Meu coração É muito difícil, galera Dá muita tensão Isso aqui O pared está Vai Ai, gente Isso é muito letroso Ai, meu Deus Eu tô com medo também Meu Eu não quero Eu tô com medo Eu não quero Então Mas, gente É fraquinho A gente é menina Não, a gente é menina Nem a pau, Júmena Não A gente é menina Já foi, já foi Não preciso forçar Tá bom Agora vai pular Arranho o teto do rato Ele vai voar Arranho o teto do rato Ele vai voar Voa, voa, voa Não, gente Não, eu não quero Não, eu não quero Vai doer Não, garota Mas aí, galera Vencemos a primeira Mas é melhor de três Então, se a gente vencer essa Agora elas vão tomar chinelada na mão Ou colher de pau na mão Beleza? E aí Já sabe aquelas bocas, tá brava? Nerdíssimo É muito mal criado Então, vamos lá Se a gente vencer essa, a gente acabou Acabou Não, tem que ganhar agora Acabou Ganhamos, acabou Sem supor Se elas vencerem essa Aí a gente vai pra última Que é a decisiva Então, partiu Partiu Júnior, você começa Tá O que você tá analisando? Não, não é Ele tá roubando Ele tá roubando Ele ficou analisando o rato Vai, comecei É, já foi Beleza? Ele tem uns que nem enfia Sertinho Nossa, você acha que ela quer ir na agora? Também achei Não, aí não, calma Boa Boa Vai lá, Giovana Já erra de primeira pra felicidade Vai lá É aí, ô Volta, vai, volta Vamos aí Pulou Aí pulou Não, não, ratão Você fica, ratão Eu tô achando que é pra ficar assim, ó Vai Vai Arranca o teto do rato Tá, Janine, não erra, não erra Não erra Aê, mulher Pra que não erra Maravilha, maravilha Vai, Bia, você de novo Não Nossa, eu de novo? É, o azar O azar é pessoa Vai, o azar é pessoa Tchum, tchum, tchum Não, Bia Não, Bia Aqui é bom, aqui é bom Aí é ótimo Aí é ótimo É maravilhoso Ó, ela mudou Do lado dela Vira rápido pra mim, tá? Ela mudou Do lado dela, não? Você vai Deixa eu dar uma olhada Onde que o Feno tá meio zoado? Aqui Ah, a gente pula Aqui pula Aqui pula Aqui pula Aqui pula Aqui pula Ah, aqui pula Ah, bem-vindo Eu te amo, Ratinho Eu falei, mano Eu falei Ele é tão hermoso Sabe o que é isso? Um beijo A culpa é sua mesma Aqui pula Boneco e boneca Que droga Um beijinho Galera, Galeta Impactou E é, vem, vem Porque eu tô muito bem Eu não quero Um a um E agora a gente vai pra decisiva Quem ganhar O outro vai tomar chinelada na mão Não Lá vai, hein Você sabe que Você sabe que Não fez de nada Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Isso Calma Você sabe que se você errar agora Você perde, né Pra sempre Toma chinelada Toma chinelada Ficou louco, velho Ô, louco, louco Vai, Junior Junior Vai Nem sei Eu diria Você errar agora é chinelada, hein Chinelada, chinelada, chinelada Não cai na pressão Não, não faça esse rato Não, por favor Mano, ele vai na onde? Não é onde pula Vai embaixo, então Aqui embaixo não pula Pula igual Aqui embaixo não pula, né Não dá pra ver Não dá pra saber Não dá pra saber Pula pra saber Não, você vai na onde? Não, você vai na onde? Depois Tá bom, tá bom Não, já foi Já foi Vai Arranque o teu rato Que ele vai lá Não Não Do lado E vai De novo Que troca É Casar, né Mano Vem em mim Toda hora Parece isso Arranque o teu Porque ele vai ficar Ficar Agora vai Agora Vira o rap Agora É agora Agora se errar Vai tomar chinelada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não, eu acho que foi Abaixa a história, juro Vai, sim Vai, Bia Vou, vou, vou Vai forte Ai, já foi Ih Calma, se você acertar agora Você joga o cocô na mão dela Pronto Isso vai Agora já era Agora não tem como ela passar mais Não tem mais Não tem lugar mais Embaixo me falaram que é o pior lugar Pior, pior, pior lugar Pior, pior, pior Ele vai pro Laio É A história A história voltou Vai, vai, vai Calma aí Mano, velho No negócio que tem ali a fitinha não Ferrou, né É, sabia que era Sabia que era problema Sabia que era Agora o rato vai voar O rato Agora acabou Agora acabou Agora não tem como Aqui, né O rato não vai voar Rato vai voar Aí, tá bom Não, enfia Tá bom Vai Enfia É a Bia É a Bia Aí Agora é a Bia Não, não Não, não Vai voar Vai voar Não, não Vai voar Vai voar Vai, Júlia Agora é sua vez Aqui, aqui, aqui Desse lá Desse lá Desse lá Desse lá Desse lá Aqui, ó Aí Você já foi? Derruba Eu coloquei esse aqui, ó Tô falando de sereno Eu tiro Eu tiro Não, não Não Pode não Coloca, coloca, coloca Não 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 Coloca de novo Coloca de novo Esse aqui Coloca Para de arrancar Olha aqui Olha aqui Ele tá arrancando Olha aqui Vai 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 O rato O rato vai voar Vai Eu tô sentindo Eu tô sentindo Vai Por que você não vai Vai Você é quem morre Agora eu vou dar uma em cada mão Fechou? Então assim Tá É Uma colher de pau E uma chinelada Seguinte, galera A gente decidiu fazer um negócio Como a gente perdeu E a gente tava na dúvida Entre a chinelada E a colher de pau A gente vai fazer uma mão chinelada E na outra mão a colher de pau Beleza? Então vamos lá Nossa, mano Se matou a minha mão Nossa, velho Caraca Gente, eu vou ser bem fraca Olha isso, cobrando um pouquinho Caraca, mano Agora dá outra É ótimo, agora sou eu Agora tem que dar bem forte A minha mulher Porque ele foi tímulo Porque ele foi vazarado Pera, dá na palma Dá forte Dá forte Assim, você tá pegando por isso Ai, nossa, não Não, deu errado Dá forte Não, não Você tá louco Vai, Dani Vai, deixa o seu fomão reta Caramba Ai, meu Tem que fazer de lado Igual eu fiz Não assim Ai, agora Ó Partiu E o chinelada Nossa Ele falou que a pau Nada tinha doído Então Mano Deixa eu dar uma salva Nossa Deixa eu dar uma salva Tá, a gente perdeu Dessa vez Então a gente não vai dar Nem a colherada E nem a chinelada Mas na próxima Se a gente ganhar Vé, aí sim Vou guardar Vou guardar Você vai fazer o que? Vou dar uma colherada Não, não Não Vocês são mais fortes Nossa, essa colher de pó Que dói, gente Enfim, gente Enfim Galera, é isso aí Fizemos o Pula Pirata Falsificado O Pula Rata Então, se vocês curtiram o vídeo Deixem muitos likes Se inscrevam no canal Se vocês não for inscrito Me sigam lá no Twitter Resenha de André Line Lívio Vou deixar aí na tela E na descrição Falta um pouquinho Pra gente chegar 2 milhões de seguidores lá no Twitter Nós acho que 100 mil seguidores Uma coisa assim Então segue lá também Beleza O Instagram da Gi Vai estar aí na cabeça dela O canal da Bia E o Instagram Vai estar aqui na cabeça dela O canal do Juninho Vai estar lá E basicamente é isso Valeu Falou E tchau